Fala gurizada, David na área, bora tomar um cafezinho, para quem não sabe sou o David, sou investidor de criptomoedas e o projeto momento é a Ripple XRP, mas hoje tem novidades aqui nesse cafezinho cara, antes de a gente ir para essas novidades aí, eu te agradeço com a tua companhia, o cenário tá diferente, hoje aqui eu tô na casa da minha sogra gravando, se tu é novo no canal se inscreva, deixa o like, isso me ajuda muito aqui na plataforma do youtube, eu vejo o pessoal tá assistindo o canal tá acompanhando, mas se esquece de deixar o like, se inscrever e cara, infelizmente o algoritmo funciona através de inscrição e likes, fazendo isso me ajuda muito, o youtube entende que vocês estão curtindo um conteúdo e começa a divulgar para mais pessoas que têm interesse nesse assunto, cara, hoje eu vou falar, vai ter sobre XRP, todo mundo gosta desse projeto, como eu falo aqui, tem o pessoal que gosta de uma meme coin, o meu admin curte pra caramba, o Pablo, ele investe em meme coin, mas eu acho a pegada que o Pablo tem em meme coin muito interessante, que ele diz cara, eu invisto em meme coin, eu sei que a parada não pode, não é uma coisa tão a séria que nem projetos como Ripple, Ethereum, mas a meme coin tem um público cara, e isso eu tenho que concordar com ele, o público curte a parada e vai lá e compra, e sabendo isso, o Pablo tem uma estratégia bem interessante, ele conversou comigo, a gente conversa às vezes do privado, pra quem não sabe, o Pablo mora na França, ele tem um canalzinho nele no Discord, não sei se é um canal, um grupo, ele ajuda o pessoal lá do meu grupo do Telegram, o Pablo é um cara, muito gente fina, se tu quiser entrar no grupo do Telegram e conversar com o Pablo, ele faz lives no Discord, dando várias dicas pro pessoal de carteira, na Punkswaps, várias paradas lá, o Pablo tem certo conhecimento, o Pablo minera também, criptomoedas, ele é um cara muito dessa, eu já participei das reuniões dele no Discord, no mundo cripto também, que ele adotou o nome, ele perguntou se eu podia, claro, o cara é da família, que eu já considero, o Pablo foi um dos primeiros integrantes junto comigo, cara, hoje ele conversou comigo, bah David, dá uma conversada sobre memecoin, pra tentar interagir com esse público aí também, que realmente é um público forte, cara, eu sinceramente, o memecoin, pra mim, eu respeito muito o cara da memecoin, que tem essa visão, cara, quem sabe daqui um tempinho eu compro umas memecoins pra mim, pra deixar lá de carteira, na carteira, que nem o Pablo fala, cara, vai lá e bota um dinheiro que tu não dependa, que tu não dependa, mas é uma parada que pode dar certo, tem um certo público que gosta disso aí. dado esse recadinho aqui, hoje nós vamos falar do projeto aí que muita gente gosta, cara eu vou ser bem sincero, eu não tenho muito conhecimento da parada e eu tô vindo no talo aqui com vocês falar sobre isso aí eu vou entrar na página aí dessa meme, vamos ver o que que eles oferecem, tem muita gente de olho cara, eu vi lá no grupo hoje foi até hoje que eu vi isso aqui, deixa eu ver quem foi que postou da Rádio Caca, eu acho que o MB vai botar deixa eu ver se eu acho aqui aqui, deixa eu ver se é isso aqui a Rádio Caca, é a minha cabeça é tanto nome, é Rádio Caca eu acho raça, não sei vai ter essa moeda no MB olha aí, de repente uma parada mais séria e o MB tá vendo isso aqui que o pessoal tá comprando e o projeto que a gente vai falar, eu acho que o MB também vai olhar não sei se tem nem pesquisei ainda eu sei que a Shiba Inu tá no MB se eu não me engano, a Shiba e o Pabllo, a gente conversou um pouco e ele me orientou aqui e me mandou a página desse projeto aqui Baby Doge e aí, o que é a Baby Doge, David? eu vou descobrir com vocês agora a Baby Doge tem um bom público de seguidores no Twitter 720 mil seguidores e cara, essas paradas aqui o pessoal gosta de interagir é um marketing violento que é uma parada envolvendo animazinhos cachorros, gatinhos é um dos projetos assim que vamos dizer assim cara, tem um público mais jovem que é fã dessa parada aqui eu tenho gatos, eu gosto de gatos gosto de cachorros e o pessoal se envolve com isso aqui e realmente tá acontecendo e esse projeto pode vir com força lembrando, não é conselho de compra é sempre conselho de estudos eu tô estudando com vocês isso aqui Baby Doge vamos ver o que a Baby Doge pode oferecer cara, eu achei bem legal o layout tinha uma parada pelo Z5 Marketing é sério não é coqueto vê que tem certa estrutura por trás eles falaram que pode ser alistado na Binance eu acho que eles estão pressionando pro pessoal da Binance listar ela daí tem outros projetos aí Dogecoin, Shiba tem muita gente que leva muita fé na Shiba e cara, o Pablo me mandou um link aqui na página da Baby Doge cara, clique aqui você pode fazer ponte entre Ethereum e BSC vamos dar uma navegada aqui na página da Baby Doge cara, tem muita gente que leva muita fé em 2022 nessa memecoin aqui cara, tem gente que ficou rica através de memecoin por isso que eu respeito pra caramba tem gente que vai lá e aposta todas as fichas na memecoin eu já não adotaria essa estratégia eu adotaria jamais uma estratégia que nem o Pablo tem o Pablo tem esse projeto na carteira dele cara, que nem ele fala eu boto dinheiro de pinga lá, David, pra mim dinheiro de pinga é um termo que ele tá usando que é um dinheiro que ele não depende e é pouco se der algum problema ele não vai que nem eu tenho a mesma visão que o Pablo tem só que de vez na memecoin eu já foco na Wibix cara, quem sabe eu compro umas Baby Doge cara, é uma parada bem bacana é um marketing muito legal que eles fazem vamos dizer assim essa página aqui da Baby Doge é um layout agradável que tu entra é uma coisa assim que tu te sente assim que legal o desenho uma parada assim, entendeu? envolve animais e a melhor estratégia que eu acho que tu pode adotar aqui numa memecoin é a que o Pablo adota de repente tu pode minerar se tu quiser não sei como é que funciona então eu resolvi assim conversar hoje pra gente trocar uma ideia sobre memecoins a gente só fala de projetos mais certos quem sabe o pessoal que curte essa parada de memecoin se atrai no canal aí por ver outros projetos bacanas então a gente vai conversar sobre Baby Doge e fazer um tour aqui na página deles vou dar uma lidinha aqui rapidinho o nascimento do Baby Doge melhor melhor moeda comunitária do mundo o Baby Dogecoin aprendeu alguns truques e lições com seu pai meme Doge uma nova criptografia criada por fãs da comunidade online Doge Meme Baby Doge procura impressionar seu pai mostrando sua nova velocidade de transação aprimorada e adorabilidade cara é isso aqui que envolve a memecoin essa é a palavra chave aqui adorabilidade investe quem gosta da parada e é um mercado que tem as pessoas gostam as pessoas gostam disso aqui porque está envolvendo então achei diferente aqui esse termo aqui mas é um termo que enquadra certinho esse projeto envolvendo o Baby Doge a memecoin é pessoas que já gostam da Doge e vieram pra Baby Doge mas eu achei legal cara eu respeito investidor de memecoin eu acho ele corajoso pra caramba só que tem gente que às vezes se extrapola nisso aqui é uma parada meio perigosa mas é uma parada que tem mercado tem mercado por isso aqui as pessoas gostam de falar sobre esses projetos então vamos ver o que continua dizendo ela é hiper deflacionária com reflexo estatístico que recompensa os detentores então mais moedas Baby Doge são adicionadas automaticamente a sua carteira a cada transação simplesmente ame ame e segure uma vez que 5% de cada transação é automaticamente redistribuído para os donos da Baby Doge aqui tem um código e que tu faz aí ela diz aqui compre na PancakeSwap compre no Uniswap cara é uma parada que tem público isso eu não posso negar tem gente que gosta em todos os meios as redes sociais envolvidas o Discord que é o que o Pablo usa é uma plataforma bem bacana eu tenho certeza que o pessoal vai migrar daqui a um tempo por Discord que é uma parada interessante eu gostei até tenho que participar mais de umas reuniões com o Pablo no Discord com o pessoal do grupo que é uma plataforma bacana de interagir o Pablo é ele que puxa a reunião ele que é o vamos dizer assim o gran mestre no Discord e é bem bacana é bem bacana vamos ver mais notícias troca de baby dog ver gráfico scan guia de como comprar cara ensina até como tu comprar cara isso aqui eu acho que é onde que ela pode ela tá sendo anunciada se tem parceria tem até no Yahoo Finance na Nasdaq CNBC interessante a página a página é bonita queimadoras automáticas manuais autoreflexões cara olha isso aqui que eu achei interessante cartão de criptografia do Doge Baby Baby Doge aplicativo Baby Doge que estará disponível para iOS e Android o aplicativo terá os seguintes recursos capacidade de comprar criptomoedas capacidade de enviar criptomoedas capacidade de trocar criptomoedas por Fiat acho que é assim terá nova tecnologia Textbyte que significa que os usuários podem enviar mensagem em texto para o Baby Doge para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo usando o número de telefone aplica-se restrições inicialmente apenas no Reino Unido cara mas se a comunidade for unida pode crescer muito cara então o dono desse projeto aqui vamos dizer que é uma parada mesmo mas ele tá tentando reunir o máximo de admiradores desses projetos aí Doge Shiba Inu ele foca nesse pessoal e tu vê que tem certo profissionalismo na parada isso é interessante curtir cara vamos clicar aqui troca de Baby Doge como é que funciona isso aqui mano tô no talo aqui com vocês Arthur cara tu pode ir pra comprar com BNB trocar pra Baby Doge aí tu tem que liberar a carteira tu tem que ver a exchange que tu tá acredito que o MB vai ter eu acho cara se a Rádio Caca ir a próxima é essa aqui porque tem público cara pior que tem tem muita gente que curte vamos ver lá no gráfico quanto é que ela tá se é o preço aqui deixa eu ver o que é isso aqui que vai abrir ela tá na Binance eu acho cara aqui lá na Binance cara os valores são muito baratos é o que nem o povo disse ela dá uma alta no Instagram não cara se tu for comprar não diz o valor ao certo aqui cara é uma parada interessante deixa eu ver o que que vai abrir aqui ah não me disse que fechou a página lá pior que fechou peraí vou ter que abrir a conversa ligeirinho pra poder achar a página cadê aqui ó página que o Pablos me mandou é ao vivo gurizada ai 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 deixa eu ver se vai ativar o tradutor ah não vai ativar cara agora eu não quis traduzir cara por isso que eu não vejo a hora de ter um um iPad cara na notebook tá muito guerreiro vamos ver o que que é isso aqui é os vídeos documentos o Elon Musk cara é uma parada agradável de tu visitar tem no Shopify no Yahoo Commerce no e-commerce isso é umas paradas que tem parceria eu acho documentos documentos cara tô navegando ao vivo aqui com vocês nesse projeto vamos ver o que que vai abrir aqui seriam as auditorias Wolf Papers cara é uma coisa que tu vê que tem certo profissionalismo aqui tem todos os contatos vamos ver se eu consigo trocar o idioma aqui vou botar português vamos ver ó viu troco roteiro documentos contato tem no no Facebook vamos ver no Instagram o que que aparece cara 229 mil seguidores eles tem cara no Instagram cara vou até seguir e olha aqui cara o que que aparece cara tem muita gente que cara esse do 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 eu vi tinha um eu nem sei se ele tá ainda era o Vitão mano ele gostava desse projeto aqui da do Gisela é uma parada interessante cara que tem gente que gosta de comprar pra interagir que é um personagem que gosta tinha um que já não tem tanta do Gisela é uma coisa bacana é um marketing que eles cara eles tem muita criatividade eles tem o Elon Musk é o cara que tá puxando isso aí mano a Shiba então nem preciso falar uma hora eu vou vir ter que me obrigar a falar de Shiba Inu né cara então valorizado cara pode dar lucro pode ninguém diz que não que não pode tu vê que tem certo profissionalismo na parada mas é uma meme coin cara é uma meme coin nem o Pablo Friza bota um dinheiro que tu não dependa de pinga sei lá de de um lanche que tu compra na rua tu pode ali comprar deixar parado como vê dá a liga né mano que nem um Elon Musk vai que se agrade e começa a falar de Baby Doge ou alguma pessoa influente também né só que o seguinte cara Baby Doge tem bastante vamos dizer seguidores nas redes sociais isso deu pra perceber tem certa parada profissional nas suas páginas os que confiam no projeto diz que em 2022 ela pode pode dar muito lucro cara eu não posso te garantir isso mas se tu adotar essa estratégia que o Pablo te oferece que é botar um dinheiro que tu não depende e deixar parado tu vai dar um cara eu vou te dar um exemplo tu bota ali 100 reais 200 reais isso aqui dá um monte de moeda dá um monte tu pode dar uma liga aí dela disparar cara tu fica milionário que daí tu tem que ir atrás da informação tu compra geralmente ela na na Pancake Swap eu vi já uma aula que o Pablo puxou na Discord sobre como tu adquirir essa carteira e fazer o processo por lá se tu tiver mais dúvidas sobre isso aí como é que tu faz cara pode entrar no nosso grupo do Telegram tu vai ver lá o Admin que é o Pablo o Pablo é muito gente fina ele mora na França eu moro aqui no Rio Grande do Sul a gente sempre que pode a gente conversa a gente troca uma ideia é um cara que tem certa experiência em criptografia eu admiro muito ele cara ele ajuda muita gente lá no grupo cara tu não tem ideia e cara eu gosto dele pra caramba já me considero ele um amigo meu se tu tiver certa dúvida tu pode entrar com ele combinar com ele e no Discord o Fabio ficava muito com o Pablo lá já peguei duas três aulas que o Pablo tava puxando na Discord eu entrei de surpresa lá sem ele saber eu vi o Fabio mais umas três quatro pessoas o Gil também já teve lá no Discord com o Pablo e cara o Pablo orienta muito a gurizada isso que é legal por isso que eu botei o Pablo de Admin o Pablo ajuda tem esse espírito de ajudar o próximo assim cara no que ele pode entendeu ele orienta bem o pessoal tanto que ele virou Admin no meu grupo lá cara então se tu quiser mais detalhes sobre isso aí seja bem-vindo entra no grupo ali vai estar na descrição do vídeo o nosso grupo do Telegram eu não cobro nada pra te acessar tu vai acessar lá no grupo tu vai ter informações sobre Ripple sobre outros projetos as pessoas falam lá mas o foco eu vou te dizer é Ripple XRP mas tem outros projetos o Pablo já postou sobre isso aqui lá e ele puxa uma galera que tá afim de aprender pro grupo dele no Discord às vezes eu participo tá a gente interage lá é que às vezes os horários não batem mas eu já participei de três reuniões no Discord Pablo eu vou participar de outra aí quando eu te puxar cara pode ter certeza se tu quiser aprender sobre essas paradas aqui como operar na PancakeSwap se tu tiver alguma dúvida se o Pablo te souber te orientar com certeza ele vai te orientar e vai te ajudar cara lembrando não é conselho de compra é conselho de estudos tu tem que sempre fazer a balança pra ver se vale a pena e adotar a melhor estratégia possível pra ti cara dado o recadinho gurizada pabllo 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 tu nem imaginava eu peguei falei cara meme coin eu respeito pra caramba e o cara que investe em meme coin sempre botei isso nos meus vídeos vamos para o nosso projeto que eu tenho na minha carteira pessoal cara eu tenho esse projeto baby doge quem sabe eu sempre falei de chz eu já falei de ethereum aqui no canal nos meus primeiros vídeos eu fiz um vídeo de ethereum cara ripple xrp saiu no ripple one we call vamos ver o que ele vai dizer aqui cara desse projeto aqui da xrp que vai ser uma adoção institucional eu vou ver se está tudo aqui tem que ativar o tradutor lembrando gurizada sempre conselho disso tudo eu vou pular aqui que ele faz um marketing violento o ripple o ripple one we call cara eu vejo lá nas estatísticas do youtube outro recadinho eu vejo muita gente que assiste infelizmente ainda tem um pouco inscrito eu não entendo as pessoas entram no canal curtem assim não de dar o like fazem comentários positivos do canal que acho meu canal bacana que eu tenho boas opiniões mas se esquecem de se inscrever e deixar o like infelizmente o youtube funciona através disso não tem o que eu fazer queria eu que não fosse assim se fosse uma parada por audiência pra mim seria melhor infelizmente a plataforma gira em torno disso aqui é inscrição e like não é por audiência por audiência uma hora eu vou abrir aquelas estatísticas do meu youtube estúdio do meu canal vocês vão ver que tem muitas boas vamos dizer visualizações só que o pessoal se esquece passa vai olhando ativa ativa o sino e só olha o vídeo esquece de dar o like de se inscrever cara como eu disse eu comecei com uma câmera do meu celular conversando cara meu canal não tem edição de vídeo não tem vinheta não tem nada é tudo no talo ao vivo às vezes eu posso errar aqui alguma palavra alguma expressão mas como eu digo cada vídeo que eu vou fazendo adquiro um pouquinho mais de experiência vou olhar meus primeiros vídeos cara já estou numa evolução assim bem boa estou numa evolução bem boa pra mim isso aqui youtube é tudo novidade estou fazendo com vocês porque eu quero interagir com o pessoal e mostrar que qualquer pessoa pode aprender sobre criptomoedas e a minha intenção também é de ter pessoas que entendem mais ajudar as pessoas que entendem menos cara não cobro nada a coisa que eu faço é no youtube que depois quem sabe eu tendo os inscritos tendo like eu ganho um troquinho do youtube eu não estou cobrando tem gente que cobra fazer umas paradas assim só pra te informar umas paradas então se tu puder fazer isso aí de se inscrever e deixar o like tu vai estar me ajudando muito aqui dentro do youtube cara dado recadinho gurizada vamos ver o que o nosso amigão aqui do xrp vai falar então bora com o vídeo eu vou deixar o vídeo rolar gurizada que eu falei bastante qualquer observação aqui eu dou uma paulada e falo bora pro vídeo look for a drop towards 40,620 before we get a bounce so eric's x believes that we're gonna see a drop to about 40,000 before we get that bounce up and a little bit of a relief getting to that 44,000 mark all is good all is good that's what we need we need the balance but as you can see from their chart Dayton just for these past couple of days we've really been in this flat range folks from January 8th now to present day these past two days it's just been flat but they think we got some relief coming pushing up to 44,000 for Bitcoin now here Flynetworks put out this video it's 30 seconds we're going to have a watch I hope you can hear it here we go uncompromisingly engineered for the multi-chain future assemble blockchains like building blocks earn with your tokens through decentralized finance buy and trade NFTs fast scalable and very low energy come join the future cara isso aqui se eu não me engano tem existe mercado de tokens existe o mercado de NFTs vai ter o mercado de metaversa cara tá se criando um universo novo através da criptomoeda e cara tem que ter uma economia por trás a Flare se eu não me engano libera tokens que é através do processo da rip cara não sei bem como é que funciona essa parada aqui de token na Flare tem a Flare e a song de beijo cara são tokens cada token tem uma utilidade tem token esportivo tem token de game tem token de times e a Flare tá meio fazendo essa engrenagem aí uma parada como é que eu posso te dizer me fugiu a palavra qual é a parada que a Flare faz a Flare a Flare seria uma casa de câmbio tipo uma exchange mas voltada para esse tipo de mercado de tokens de NFTs e se eu não me engano a Ripple não digo a Ripple mas a XRP que faz esse tipo a transação uma transação rápida eu posso estar enganado eu não parei para estudar o que é a Flare mas se eu não me engano olhando os vídeos já que eu vi aqui com o pessoal que os gringos falam seria mais ou menos isso não sei te dizer 100% certeza que é isso se eu quiser ir dar uma procurada o que é a Flare e a Songbird também se eu não me engano eles fazem essa parada acontecer esse mercado novo que está surgindo então vamos ver o que ele vai dizer eu gosto parece que Flare está procurando rampar o que estamos vendo eu vou te dizer o que estamos vendo sabemos que Flare estava fazendo testes finales no Q1 deste ano se final testes pass eles vão ir 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 lançar o network esse é um beautiful introductor vídeo talvez a testes já 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 a foreshadowing do que o que vamos ver no futuro e Flare puts isso out quando Flare network launches it will become a decentralized anonymous organization a DAO folks who has talked about DAOs for quite some time yours truly Ripple Van Winkle why have I spoken about DAOs because I firmly believe that 2022 is cara só antes de começar aqui que eu vejo também nos comentários dos vídeos pessoal reclamando o áudio do que a minha meu áudio é meio ruim cara é que eu uso notebook e cara hoje eu fui no mercado e comprei um headphone de game cara comprei pra tentar melhorar só que eu me deparo com a seguinte situação cara antes de voltar pro vídeo comprei pra usar o microfone quem sabe melhorar a qualidade do áudio aqui nos comentários pra vocês cara comprei o fone me deparo com isso tá minha cabeça sempre tive notebook nunca agora que eu tô usando notebook cara sempre tive pc eu me olho eu olho pra quase caiu eu olho pra entrada de áudio do notebook só me tem a entrada de áudio cara cara eu cheguei a risada velho por que que o notebook ah porque tem um microfone mas cara o que que custa deixar a outra entrada ali eles complicam né daí eu me deparando com a solução vou ter que amanhã aqui numa loja de informática comprar aquele cabo que é conecta aqui as duas entradas e fiquem numa pra poder ligar no notebook pra que isso cara tu já compra essa parada cara eles não botam a entrada de áudio do microfone cara eles testam a paciência da gente né cara eles testam nem passou na minha cabeça isso aqui cara quando eu comprei o headphone cara ele não foi não foi tão barato essa parada que eu paguei 120 reais cara é uma parada gamer né o áudio é muito bom eu usei o fone é top vamos ver o microfone amanhã eu vou comprar ali em cima vamos tentar resolver esse problema 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 do áudio aqui nas lives porque é tudo do notebook né cara aí às vezes dá algum problema a gente tá tentando aprimorar isso como eu tô dizendo o canal tá crescendo quem sabe vai ficar uma parada bem mais profissional mas cara a gente tá evoluindo constantemente a gente tá sempre aprendendo então amanhã eu vou tentar resolver esse problema aqui a live tomara que o áudio fique melhor daí então bora pro vídeo resenha parte né cara eu achei muito engraçado hoje cara é tudo pra cara qual é o meu notebook de qual marca deixa eu ver aqui mano é lenovo muito bom uma marca boa mas cara o windows já foi bom cara microsoft já foi bom cara eu gostava muito do xp cara parada leve simples de mexer funcionava tudo perfeitamente depois o windows 7 ficou bacana agora esse windows 10 cara é muita parafernália cara só pra deixar o processador devagar minha esposa tem um ipad cara parada é top bota cara quem usa um ipad um apple não quer mais saber de windows tá muito na frente muito na frente cara eu só não pego o ipad dela pra gravar que é dela cara eu sou tipo pessoa assim ela tem as coisas dela é dela não mexo já ela ao contrário o que é meu ela diz que é dela daí ela pega daí às vezes eu tenho que me estressar um pouco com ela eu não pego o ipad porque ela usa muito pra estudar ela faz tatuagem também daí pra não misturar as coisas eu nem pego só de vez em quando que eu dou uma estudada ali no ipad dela mas eu uso mais o meu notebook aqui que eu comprei e cara na época que eu fui comprar na loja ela foi comigo e disse que esse aqui era o melhor cara eu fico assim nem queria ser o melhor é 1.45 nem 5 um processador tá agora tá sempre evoluindo tá que nem carro sempre sai alguma coisa nova e tem a parte bora pro vídeo do que? É vai a parte daos now all my patroons know i am heavily invested into daos daos are a great opportunity a community governed and a lot of these daos tokens out there are giving you a high stake yield on top of your holdings for example what I always talk about and I been talking about on my twitter for the past week is Hector down what is Hector down well Hector Mas o que acontece? Se você hold o HectorCoin, we are currently being paid out about 38,000% APY. Você fica paid out every 8 horas. Flare Networks is going to launch and become a DAO. It's going to be community governed. I'm telling you, 2022 is the year of the DAO and passive income. And if Flare Community puts this out, wondering what you'll be able to do with your XFi, don't worry, I got you. Let's blow it out. How can I use XFi? One, being used as a fee placement token of FlareX. Two, being used to farm for yield in the form of S-FIN on Flare Farm. Three, being used to create can on Flare Loans which could potentially be used to farm more S-FIN. Additionally, when the remaining four products are released, XFi will be used to purchase NFTs and participate in auctions on Flare Drop. Provide to coverage pools and purchase coverage of Flare Mutual. And three, vote on Flare Governance and intact changes across XFi. XFi, yes. So, that's some ways you can use your XFi. I haven't got involved with using mine just yet. I'm going to try to look at that today. We'll see what the day takes me. But then Michael at Val5Links puts this out. Pakistan, to investigate Binance for a multi-million dollar crypto scam. So, I mean, I don't need to read this article to you. What are we seeing? Pakistan and Binance. Vamos ver o que que eles vão falar. We're seeing Binance in trouble once again. They're being investigated for a multi-million dollar crypto scam. Where isn't Binance being investigated? I think it'll be easier if we discuss where they're not being investigated than if we actually try to go over every country to getting investigated in. And then XRP, JJ1, put this out. Looks like he's... E agora ficou no ar essa investigação da Pakistan com a Binance no esquema multimilionário. E agora, Binance é uma potência, né, cara? Sent an email to the SEC concerning the clarity of Bitcoin and Ethereum. Ethereum 2.0 and XRP. He was just very concerned and I'll blow this up. I'm not going to read his letter to you. But when it came to a point was he was just like, listen, guys, I want to invest in crypto. I want to know what I can safely invest in. You're supposed to be protecting the investor. Can you please let me know what's not a security? What is a security so I know where I can put my money? This was as of December as of last year. What did the SEC... Cara, tu tá vendo como os gringos levam a sério essa parada de clareza no investimento. Cara, eles têm a cultura do investimento. Eu vejo lá no grupo que infelizmente os caras estão pegando aos poucos, mas tem muita gente que leva isso aqui na brincadeira. Criptografia, velho. Criptomoedas. Sabe por que as pessoas ainda tão levando na brincadeira criptomoedas? Porque não perderam dinheiro ainda, cara. Eles esquecem de que eles transformam o dinheiro deles em cripto. Tem as perdas e tudo, mas tu não tá vendo ali a perda real. O que que tá acontecendo? Tu tem, vamos dizer, quantidade X de moeda, mas as moedas, tu vê muita moeda lá. Eu percebi isso, posso estar enganado, né, cara? Eles já não têm essa visão, cara. Eles têm a visão do dinheiro. Então, cara, quando for entrar no projeto, não seja influenciável por mim nem por ninguém. Tu tem que ir atrás, estudar e ver se a parada vale a pena. Hoje eu vim aqui sobre Baby Doge. Cara, eu tô falando da Baby Doge que é um projeto, um M-Coin que tem um mercado e tu vê ele um certo profissionalismo na parada, mas adota uma estratégia que tu não sinta, que tu não dependa. Pra mim, a melhor estratégia que tu tem pra ser investidor é que tu não dependa, cara. Porque se tu ficar dependendo disso aqui, cara, tu vai começar só a olhar por isso aqui, olhar, olhar, a gente vem aqui e conversa, cara, mas eu não fico toda hora olhando lá no MB a minha carteira, o que que tá rolando, o que que tá. Hoje na madrugada deu um rumor aí de novo, o bug, que a XIV foi eu não sei quantos milhões o Neto até postou lá. Aquilo ali pra dar um certo alvoroço. Cara, pra mim é até bom esses bugs que motivam a galera a não sair. Entendeu? Mas relembrando aqui, cara, essas regulamentações vai ser muito boas, cara, e a SEC tá sendo pressionada, cara, tá rolando corrupção lá dentro lá. Tá tendo jogo de interesse dos caras, os caras manipularam no mercado violentamente. Cara, Ethereum pra mim não era pra dar esse valor, eu acho, cara. Olhando as notícias aí, vendo o que que a Ethereum faz, cara, ela tem competências, mas, cara, as taxas da Ethereum é muito cara, velho. mas muito cara mesmo. Cara, quem vai pra Ripple não quer saber de Ethereum, cara, pode ter certeza. Cara, eu vim com um vídeo hoje na manhã do Ashdown Cutcher fazendo uma doação de 4 milhões pra uma senhora lá pra ajudar um país na África. Ele doou 4 milhões e foi descontado muito pouca coisa, cara. E a mulher que fez a doação caiu na conta. Muito bacana, cara, mas muito bacana mesmo. Então, o que eu digo, o Ethereum tem as competências dela, mas quem não conhece o serviço da Ripple não quer mais sair. Que nem aqui no Brasil, o Pix é a Ripple. É o sistema Ripple rodando. Cara, tira o Pix da gurizada pra ver se não dá uma gritaria. O que que tiraram o Pix? Então, vamos ver aí qual foi essa carta que foi mandada pra SEC. Segundo o Ripple vão e co. Get back to a month. Well, the SEC has backpedaled here. Guess what? SEC just stated that they have not defined Bitcoin or Ethereum or Ethereum 2.0. That's very interesting from the camp that Billy Boy Hinman and Jay Clayton are coming from now, isn't it? Things are heating up, folks. I'm telling you. I'm telling you. They're heating up. I think Ron Hammond puts this out. This is in regards to NFTs. He says, I can't confirm there has been a massive uptick in campaigns asking us how to incorporate NFTs in their merchandise and branding for political campaigns. Both the sides of the aisle as well. So both the House, the Senate, everyone, they want to know how they can use NFTs to brand their political campaigns. This is absolutely fascinating. This is amazing. Look where the world is going, And Jeff ISL put this out. Last night at the BYU basketball game, someone was holding a sign saying Ripple. This is absolutely awesome. And now I don't have the clip, but I don't know. Did anyone watch? Cara, os americanos estão pressionando. Cara, se tu ir no estádio de futebol, se tu irá investidor de criptomoeda, faz com isso, cara, bota Ripple, bota sócio, CHZ, sei lá, criptomoeda. Bota umas frases bacana envolvendo criptomoeda e posta, cara. para divulgar já para a massa mesmo. Criptomoeda está aí. Ou bota assim, uma faixa já ouviu falar em criptomoedas para despertar a curiosidade do pessoal. Isso aqui, cara, é uma placa para quem não conhece tentar. Olha o que é Ripple. O que é essa guria levou essa placa no jogo da NBA? Cara, é bacana, é bacana atitude. Os americanos estão muito focados na Ripple. títulos, títulos, the new fad is the new fad is giving away cryptocurrency how much crypto do you think these guys are going to give away if they're giving away rolexes they're probably going to give everyone one bitcoin right 10 ethereum they're not going to give someone i'll tell you right now 50 xrp or 50 xlm they're going to be giving them tens of thousand dollars worth of crypto this is awesome this is a new way to introduce money into this cryptocurrency market it's not institutional money but it's also not retail money folks they have a lot more money than us retail folks these sports players and then michael val five links put this out and i firmly believe this is where we're going in 2022 pay attention same bit sam bakeman fry the man in charge of popular and fast growing cryptocurrency exchanges ftx says there is likely to be more institutional adoption of cryptocurrency in the year 2022 granted regulations become a solid thing here's the article that was posted he says the big question is whether to let crypto space remain as is or introduce some elements of traditional finance to ensure traders are more protected in the future according to sam engaging in in the latter is likely to bring more institutions and company on board the crypto train as it stands the space is largely dominated by retailers and where there are occasional institutional investments from companies such as square and micro strategy so as we know and i was we've known this for quite some time institutions aren't here yet institutions aren't going to be here until we get regulations until these markets stabilize institutions will not enter a market where you got three and a half years of nothing but blood on the streets and depths and then they get like you know 21 days of glory it's just not going to happen the idea is that regulation is what is necessary to stabilize crypto and make it more mainstream and legitimate bakerman says and confident that with the right rules in place enterprises will flock to the space in droves being investing begin investing regularly and really drive prices high he says especially if we feel like they're getting clarity this could come in a title way a partir do momento que tiver uma certa clareza e do governo cara vai todo mundo migrar por isso aqui cara eu canso de falar desde o início do canal que pra mim dinheiro físico tá com os dias contatos muita pouca gente vai usar então só tão esperando o estático foi dado vocês estão esperando a clareza das regras é isso que tá travando esse projeto e o mundo cripto que tá tá rolando aí mundo afora é isso cara por último momento que eu sei que parar disso aí de cafá a ripple cara vai ser um carro-chefe todas as outras cripto pode ter certeza disso por isso que eu tô tão focado nesse projeto e para mim é um novo Bitcoin para mim eu tenho convicção nessa parada que vai dar certo posso quebrar cara mas eu tô na parte que acha que vai dar certo lembrando não é conceito de compra é conceito de estudos para pro vídeo então o que eu tenho que dizer sobre esse Ripple vs. SEC for quite some tempo Wall Street é sitting on the sidelines once we get regulations here which I firmly are going to be brought about from the Ripple vs. SEC lawsuit we're going to get the Ripple test which is going to replace the Howey test because it is so outdated and you need a new set of rules and regulations for cryptocurrencies so what is going to happen once we get these rules and regulations and this clarity and people know what they can invest in institutions are going to get involved how can Fidelity go to one of their institutional clients one of their top clients be like hey you want to invest in Bitcoin the client says what's Bitcoin well we don't really know we think it's a store of value we're not sure if it's security or commodity we don't know at this point but hey you'll have 21 days where this thing is going to go through the roof and we could probably get you a 2 to 5x but then those other days in between there it's just going to be red but if we time this correctly we might be able to make money here what do you think is going to happen? that guy sitting there with 10 million, 20 million dollars he's going to get up and walk away he's going to be like you're out of your mind if you think I'm going to get involved in this thing and lose all of my money because no one knows what this is and the SEC is controlling and dictating the markets so as soon as we see regulations as soon as we get clarity you're going to get regulations institutions, institutions enter the space the prices are going to go through the roof and everything is going to start to stabilize that is what we need folks that is how we get you cara, essa foi uma opinião do nosso Ripple Van Wickel do XRP Right Now só está esperando a clareza a partir que tiver a clareza vai disparar o troço cara, espero que você tenha gostado aí dessa minha companhia te agradeço por ter participado aqui da nossa horinha de estudos até a próxima pessoal, se inscreva e deixa o like hein malandro tamo junto, até a próxima, fechou gurizada tamo junto, até a próxima, tchau God Tchau